Olá, vamos dar continuidade à leitura do livro tibetano do viver e do morrer. Seguindo um outro trecho, o trecho Um Delicado Equilíbrio. Na meditação, como em todas as artes, deve haver um equilíbrio sutil entre relaxamento e estado de alerta. Uma vez, um monge chamado Chorona, 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 C-H-R-O-N-A, como pronunciar. Então, Chorona, Chorona, na verdade, Chorona. Brincadeira, vamos lá, voltando então. Um Delicado Equilíbrio. Na meditação, como em todas as artes, deve haver um equilíbrio sutil entre relaxamento e estado de alerta. Uma vez, um monge chamado Chorona estava estudando meditação com um dos discípulos mais próximos do Buda. Estava tendo dificuldade em encontrar a abordagem correta da mente. Tentou, com esforço, se concentrar e acabou tendo uma forte dor de cabeça. Então, relaxou sua mente. Mas, a tal ponto que terminou dormindo, finalmente apelou para o Buda, pedindo socorro. Sabendo que Chorona fora um músico famoso, antes de se tornar monge, o Buda perguntou. Você não era um tocador divino quando o leigo? Chorona concordou. Como tirava o melhor som da sua vina? Era quando as cordas estavam tensas ou quando elas estavam frouxas? Bem, é exatamente a mesma coisa com a sua mente. Uma das maiores mestras tibetanas, Mashki Lapidron, disse Alerta, alerta, todavia relaxe, relaxe. Esse é um ponto crucial para a visão da meditação. Vigie sua vigilância, mas ao mesmo tempo fique relaxado. Tão relaxado, de fato, que você nem se apegue à ideia de relaxamento. Então, que todos os trechos estão falando da meditação. E a gente tem que ter o desapego até na prática. Tem que fazer com que a coisa fique espontânea. Se distrair daquela tem que ficar completo, né? Então, a gente tem que ser mais solto, relaxado. Até mesmo do relaxamento. Então, até o próximo trecho. Boa tarde a todos. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.